Fala Capricórnio, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal, meu nome é Amanda e se você não é inscrito, já se inscreve, já ativa aí as notificações, deixa a sua forma de agradecimento aqui no canal pra ele poder continuar a crescer, certo? Lembrando sempre que as energias elas são gerais, são energias atemporais então a partir do momento que você estiver assistindo esse vídeo, vai ter alguma mensagem importante lembrando sempre pra você assistir até o final da leitura, porque como eu vou utilizar, sempre utilizo né vários decks aqui, a mensagem, a sua mensagem pode estar no meio, pode estar no final, ok? E eu vou estar deixando também no decorrer do vídeo, em algum momento do vídeo, a leitura mensal já está disponível, certo? Vamos lá Capricórnio, vamos ver o que a gente tem pra vocês, eu vou estar abrindo com os Anjos e Ancestrais Boa sorte! O que que nós temos então para Capricórnio? Pra quem que a gente está olhando o Ascendente Júpiter, Capricórnio, opa! Guardião da direção, faça as suas escolhas O mestre Shaolin seja gracioso em seus movimentos e ações, acho que já entendi a mensagem Mas já, o cavaleiro seja corajoso e honesto, honesta Então do que que a gente está falando? O xamã confia em forças superiores Capricórnio, o ancião, vá além dos padrões ancestrais Capricórnio é o comerciante, a mãe curandeira, guardiã do coração, espírito rupino Aqui a gente está falando de um novo direcionamento, né? A gente pode estar falando de uma mudança física, de uma transição profissional Mas tem alguma mudança específica que alguns já estão passando ou vão passar, né? Só que aqui, o que eu estou percebendo, que eu estou visualizando aqui É de que a principal pessoa que precisa de demonstrar, né? De você demonstrar honestidade, coragem, determinação, foco, é você É como se você não tivesse que provar nada pra ninguém Na verdade, ninguém nunca tem que provar nada pra ninguém Mas talvez vocês estivessem, assim, um pouco receosos de tomar determinadas situações Seguir determinados caminhos aqui, tomar um novo rumo na vida de vocês Justamente por causa dessa cobrança, né? Uma autocobrança aqui Não é pra todo mundo, mas é o que eu sinto Então, o mestre Shaolin, ele vem reforçar Essa energia do mestre Shaolin Vem reforçar pra que você tome essa decisão que você está querendo Independente do que seja, tá? Ou se você já tomou Pode ser só uma confirmação de que você está no caminho certo Com muita cautela Com muita estratégia, né? Pra que você mantenha o seu equilíbrio aqui no contexto, tá? E com certeza, como a gente tem essa energia do xamã Confia em forças superiores Pode ser que alguns sejam ligados realmente ao xamanismo aqui Estejam sendo chamados pra estudar sobre... Não sei, tá? Ou vocês aqui estão sendo guiados por um mentor O que foi, né? Por um mentor A fazer alguma mudança Tem alguma coisa de mudança aqui Pode ser alguma coisa que envolve música Que envolve arte Mas é uma mudança que vai te inspirar Vai te inspirar muito aqui Vai mudar tua vida Eu não sei o que é, ô Capricórnio Vamos entender melhor, tá? E no Fondrudec a gente tem um ancião Pra além dos padrões ancestrais Então é nítido Que você está quebrando um padrão Indo até uma situação Começando algo novo aí O que os seus antepassados O que os seus pais Os seus ancestrais Seja lá quem for aí Não conseguiu manifestar de alguma forma Por medo Por insegurança Por não ter essa coragem que você está tendo aí De montar um novo caminho Você precisa fazer isso por eles Essa que é a questão aqui também Você precisa fazer isso por eles Né? Então pode ser que bata um medo Uma insegurança Mas eles estão falando muito assim Muito forte Pra você fazer dentro do teu limite Dentro do seu tempo Tá? Não queira fazer movimentos bruscos aqui E depois da BO Tá? Vamos ver o que mais que a gente tem Vou estar abrindo com o Arcanum Certo? Arcanum para Capricórnio Aqui pode ser que tenha algum Algum Capricorniano Que não tem uma boa Como é que eu vou dizer? Um bom convívio Ou não teve, tá? Se for uma pessoa desencarnada Aqui, um pai Por exemplo Não teve um bom convívio Ou não tem Ou nunca conheceu Tá? Mas se você conhece o seu pai Se você se dá bem Ou se você não se dá bem Ou enfim A pessoa não está mais aqui Tem um Realmente tem um mentor aqui Que já desencarnou Tem um Tem um ancestral seu Te ajudando Nessa transição Só está pedindo Para que você seja honesto Com você Nesse caminho Não se coloque Em situações aqui Que não tem a ver com você Não que vocês vão fazer isso Mas essa é a reflexão também Não tente se adaptar Não tente se encaixar A nada Não tem a ver com você Boa sorte Capricórnio O que nós temos então? Capricórnio Para quem tem Sol, Lua, Vênus Ascendente, Júpiter A Grande Sacerdotisa Três de Paus Três de Copas Sete de Pentáculos Três de Ouros O Louco O Diabo A Torre O Diabo A Torre E a Rainha de Espadas As de Paus É esse padrão Que vocês estão quebrando Quando vocês Enfrentam esse medo Quando vocês Entendem É muito assim É muito de não Querer entender De onde é que vem o medo Se vocês ficarem tentando Ah meu Deus Tô com medo Tô com medo Sempre naquela coisa Sabe De Matutando o dia todo Por que que eu senti aquilo Ah meu Deus Esse Esse tipo de sofrimento Aqui Que acaba sendo um sofrimento Algo Algo Como se fosse uma tortura Entre aspas Fica pensando muito Onde é que vem Não faz você Seguir um caminho Que assim Você tem que seguir Você não tem que pensar muito É isso que eles estão falando Deixe que a sua intuição Te leve Para algo Desconhecido Aqui Ou Ou Você já até sabe Nas possibilidades No potencial De alguma coisa Mas não tente Controlar essa coisa Porque se você tentar Controlar essa coisa Você está voltando Para aqueles padrões Que vocês trazem E é isso que você está Quebrando Com o diabo E com a torre Que saiu aqui O seu medo De seguir em frente É o que está sendo quebrado Entendeu O que foi Neném Vem Neném Aqui Vem cá Vem Não Mas não dá Esse gato Ele quer roubar Minha cadeira Não tem como Cara Vai Vai Tem uma cama gigante Você quer ficar aqui Vamos lá O que mais Então Capricórnio Aqui está me falando Muito para vocês Plantarem Ou comprarem Rosas Vermelhas Ou tomar banho De rosas vermelhas Também Que pode ser Uma questão amorosa Pode Mas a gente pode Estar falando também De reajustar De vocês equilibrarem O amor próprio De vocês O que mais Capricórnio Rei de paus Ares Leão Sagitário Pode ser forte no mapa Ou estou me dando Com alguém desse Mas A força Energia de leão Nossa Que forte Minha de fogo Aqui Opa Vou aceitar Página de pentáculos Os enamorados Quatro de copas O que que esse quatro de copas Está aqui Jesus Sete de espadas Capricórnio Vocês estão saindo Vocês estão saindo de uma energia De Como é que eu vou explicar isso Quatro de paus Alguns estão saindo Primeira coisa Alguns podem estar saindo De um relacionamento amoroso Tá Um casamento Ou um padrão De relacionamento Pode ser também Uma sociedade profissional Uma Uma percepção Sobre Família Tá Só que Essa percepção Tudo isso Vem É ligado A uma figura Específica Aqui a gente tem um rei de paus Tá Pode ser uma rainha de paus Também Se for uma mulher É como se você Por muito tempo Ou por um tempo Específico Não por muito Mas por um tempo Específico Aqui Pode ser coisa De seis anos Sete anos Muito forte Mas eu sete Você estivesse Dominado Sendo controlado Sendo dominado Espiritualmente Emocionalmente Energeticamente Por uma vibração Muito densa Uma vibração Que Fazia Às vezes Você ter Certos comportamentos Que não eram Saudáveis Para você E o que eu estou Sentindo É que você está Recapitulando Tudo isso Na tua vida Eu agi De uma determinada Forma Eu tinha Certos amigos Eu tinha Certos hábitos Eu falava Certas coisas Que não era Não era meu Não era coisa Sabe De mim Capricorniano Era uma influência E aí você acorda Para a vida E começa a retomar O seu poder Pessoal O seu brilho Da tua forma Do teu jeito Sem se deixar Realmente Ser manipulado Manipulado Novamente Pode ser Que esse brilho Atrai Uma nova situação Ou você já esteja Em uma nova situação E daí Você começa A perceber Que todo esse Período Cinzento Aqui Por isso Tem toda essa Energia de fogo Lindo Maravilhosa De repente Essa energia Cinzento Aqui Você consegue Discernir Que uma certa Frustração E insegurança E uma apatia Pela vida Não tem a ver Com esse novo E se algo Tiver Se essa energia Estivesse manifestando No novo Você vai conseguir Dividir O que é do novo E o que é Desse passado Então Para alguns Existe uma Realmente Uma grande Finalização Acontecendo Eu acho Que eu falei Isso para Capricórnio Agora Para o mês De fevereiro Existe uma Grande finalização Tá É É Como é Que eu vou Explicar isso É referente A uma figura Que foi muito Mociva Na vida Na vida De vocês A gente Pode estar Falando De um pai Com esse Rei de espadas Pode ser Essa mesma Pessoa Rei de espadas Rei de paus Então Essas mesmas Características Porque Essas duas Combinações Juntas Sendo Essas duas Energias Em uma Pessoa Isso aqui Não é Coisa boa Tá Visando Todo o cenário De vocês Não é Coisa boa É uma Pessoa Que tenta Convencer Que está Certa Que é do Jeito Dele Do jeito Dela E para Tirar isso Da cabeça É muito Complicada É uma Pessoa Difícil De lidar É uma Pessoa Que deve ter Apanhalado Vocês Pelas Costas Independente Se é romance Trabalho Qualquer Coisa Família Ou não Mas é uma Pessoa Que te machucou Muito E tem E tem E tem essa Finalização Acontecendo Aqui Claramente Tá Quatro De pau Cinco De paus A roda Da fortuna Pagem De copas Seis De copas Cavaleiro De copas Três De espadas A justiça Para alguns Existe algum Conflito Que envolve Realmente Família Crianças Não sei Se você é filho Ou se você tem Filhos Dessa pessoa Que estava Causando Tudo Na vida De vocês Mas aqui Eu vejo Que vocês Tomando Um rumo Diferente Tá Vou tirar Mais uma Para essa morte Essa morte Está aqui Por favor Que eu vou abrir O outro De Essa morte Com sete Espadas Então Esse período De auto Sabotagem E pessoas Tentando Estudar Vocês Tentando Porque aqui Tinha alguém Tentando O mago Aqui a gente Tem energia De virgem Gêmeos Escorpião Três De paus A grande Sacerdotisa Rainha De copas Dois De copas Dois De espadas Sete De paus O julgamento Aqui Aqui tinha Uma manipulação Espiritual Para a maioria De alguém Que não estava Aceitando O fim De alguma Situação Ou como as coisas Estavam se desenrolando E teve E teve trabalho Sim Eu acho Que eu sempre Falo isso Para Capricórnio Acho Não Tenho certeza Que eu falo Isso Para Capricórnio Só que aqui Essa pessoa Ela vai perder Ela vai ficar Em um estado Emocional Eu não sei O que vai acontecer Com essa pessoa Mas essa pessoa Ela vai desistir E se eu não me engano Eu falei isso Para Capricórnio Na leitura mensal De que alguém Vai deixar você Em paz Vamos tentar Entender Essa situação Aqui Mas sabe por que Que alguém Vai deixar você Em paz Capricórnio Porque você Está confiando No seu potencial No seu brilho No seu crescimento Você está olhando Para as suas necessidades Você não vai estar Mais olhando Para o que essa pessoa Fez Você não vai estar Mais olhando Para o que ela Deveria ter feito Esse que é o ponto E aí alguém Vai se sentir Rejeitado Vai se sentir Traído Mas não ache Que você esteja Fazendo algo De errado Aqui Porque pelo que Eu estou sentindo Quem fez algo De muito errado Aqui Foi essa pessoa Nem que seja Tentando te manipular Para que você Faça algo errado Tem muito uma coisa Aqui do feitiço Virando um conto Feiticeiro Eu não sei Se alguns Estavam Não Acho que essa mensagem Não vai ressoar Para todo mundo Mas eu estou sentindo Que tinha alguma Parceria Você sabe aquela coisa Assim Alguns terminaram Um relacionamento Capricorniano Terminaram um relacionamento Aí já estão conhecendo alguém Ou estão focando em trabalho Seja lá o que quer Já estão aí seguindo a vida Só que O seu ex Ou a sua ex Começou a namorar uma pessoa Começou a se relacionar com alguém Para a maioria A gente está falando de relacionamento De casamento Essas coisas Namoro E aí Essa pessoa Que o seu ex Sua ex Estava Ou está Ainda Está namorando Enfim Pode estar Compactuando Com essas coisas Erradas Que o seu ex Fez contra você E vai chegar Uma hora Que alguém Vai desistir Vai falar Olha eu não quero mais Fazer parte disso Ou eu não quero Aceitar o que você está Alguém vai E nisso Aqui Toda a energia Que alguém estava Contando Tipo assim Eu contava que meu ex Que essa pessoa fosse Estar comigo Para poder ferrar O Capricorniano De alguma maneira Com magia Com fofoca Porque tem uma coisa De fofoca Aqui também Com Como é que se fala É Acho que esse é o nome É Queimando teu filme Essas coisas Queimando tua imagem Né Não vai acontecer mais isso Porque alguém vai desistir E alguém vai Sofrer sozinho As consequências De alguma questão Aqui Vamos ver Capricornio O que mais Que nós temos Aqui a gente está falando De uma pessoa De uma situação Que estava prometendo Algo para alguém Que não cumpriu Alguém está Prometendo algo Para alguém Que não cumpriu E O resultado Desse algo Era Ferrar com a vida De alguém E para muitos Era ferrar com a sua vida Então tem aqui Alguém Compactuando Com alguma coisa errada Mas parece que alguém Desiste disso Por isso que tem Essa carta da morte Que se encerra Então Aqui eles estão pedindo Que se vocês sabem Se essa informação Que eu estou passando Para vocês Está batendo Em algum aspecto Não tente Procurar essa pessoa Não tente Conversar com essa pessoa Não tente fazer A proposta de nada Fisicamente Tá Entrega para o universo Entrega para os seus dias Que realmente Aqui já está sendo feita A justiça Mas a partir do momento Que você muda A tua direção Muda o teu foco Aqui Não dá Ideia Não dá importância Para essa situação Entrar na tua energia Novamente Porque alguns já estão Manifestando um novo Relacionamento Um novo trabalho Algo nesse sentido Eu vou tirar daqui Para cá Tirar daqui Para cá Vamos ver O Anderim está Ó Dez copas O hierofante E a morte Eu falei A grande sacerdotisa A justiça Ai juros O diabo Ô Capricórnio Tem uma nova proposta Aqui para vocês E vocês estão Encerrando um contrato Carmo Com alguém Tá Ou vocês estão Em processo de finalização De casamento De relacionamento amoroso Estão começando Uma nova etapa Mas vamos entender aqui Vou tirar daqui Para cá Tá gente Ô Mago Por favor Sete de espadas A morte O que vocês Energizam aqui As de paus Capricórnio Do céu Aqui a gente está Falando de uma Grande transformação Espiritual Um novo começo Com muita proteção Com muita proteção Com muita proteção E vocês assim Muitos sagazes Tá Já identificando Quem é cada um Nessa situação toda Mais uma Não tem mal Que atinja vocês Não Cinco de paus Que é uma carta Que fala o que De conflitos Exato Vocês vão entender Que isso de conflitos Internos Foi algo mandado Não tem algo É Não foi a toa Não foi a toa É isso Vocês podem Invertir os papéis O mundo Eu falei Ih Capricórnio Do céu Meu misericórdia Mais uma Capricórnio A estrela Capricórnio O mundo é seu Agora Tá E o mundo Dá votos Essa pessoa Essa situação Plantou Causa Que a gente tem Nenhum A estrela O mundo Cinco de paus Três de espadas Pagem de espadas Sete de copas Cinco de ouros O mago Quatro de paus A torre Seis de paus Capricórnio O que tentaram Te tirar Vai retornar Pra você Mas não Exatamente Aquela situação Como eu sempre falo Mas é aquilo Pô, eu tava indo Bem no relacionamento Alguém sabotou Me separei da pessoa Aí eu vou voltar Pra essa pessoa Não, você vai encontrar Um relacionamento Muito melhor Há um trabalho Mesma coisa Entendeu? Aqui tem vocês Saindo de uma Energia De Manipulação Alguém te chantageando Psicologicamente Emocionalmente Aqui E repito Vai Ó Essa situação Cara, não tem nem palavras Aqui, mas O que eu sinto É que essa pessoa Especificamente falando Vai sofrer as consequências Já está sofrendo as consequências Mas aqui, ó A nível psicológico É como se tudo O que a pessoa desejou Pra você Fez contra você Vai voltar pra ela Então se a pessoa Implantou energia ruim Fez trabalho Fez magia Fez, sei lá Intencionou Coisa negativa Pra te deixar confuso Perdido Perdido Essa pessoa vai ter triplicado Aqui E gente, repito Eu não estou desejando mal Pra ninguém Tá? Eu não sou uma pessoa Que deseja mal Mas eu sou uma pessoa Justa A lei do retorno Tarda, mas não fala E você vai começar a ver isso Agora em fevereiro Você já deve estar vendo Pra alguns aí Mas Fevereiro É como se em fevereiro Algo de muito importante Acontecesse Pra você Muito bom A nível profissional De romance Casamento Namoro Um movimento Muito Top E você Automaticamente Vai ver Alguém aqui Do nada Surtando Do nada Acontecendo coisas Aqui com essa pessoa Usa namorados E o seu pedido Vai ser atendido Seu pedido Já está sendo atendido Aqui Então Não ache Que esse seu pedido Que vai ser atendido Não é pra você Aceite Porque é pra você Sim Tá? Usa namorados Capricórnio 3 de paus Uma escolha Guardião Guardião No máximo No máximo Em 8 meses Redondinho Assim 8 meses Até agosto Você vai perceber Grande mudança De nossa vida Principalmente Quando a gente fala De Ó As espadas O que é andurado 8 de Vá 8 Ai gente 8 de espadas O criador 9 de espadas Jesus 7 de espadas 6 de espadas Ai Capricórnio Se você quer fazer Uma mudança física Seja lá o que quer E tem um monte de coisa Na tua cabeça Faça Porque aqui Eu vejo que Esse monte de coisa Na tua cabeça Foi algo jogado Aqui pra vocês Mais uma 9 de pentáculos Você tá no rum Da tua independência Do seu crescimento Da sua liberdade Aqui a gente pode Estar falando De uma transição profissional Você saindo De um ambiente Completamente tóxico Tóxico Ou de um estilo De trabalhar Que não te agregava Também pode ser Mas isso tudo É reflexo ainda De uma situação Lá de trás Esse reflexo Que tá sendo Tá indo embora Aqui Entendeu Essa sombra Que tá indo embora Você vai sentir Sua energia mudar Cinco de espadas Cavaleiro de pentáculos O julgamento As espadas Lentamente Você fazendo Um movimento Lentamente Tendo paciência Com você Aqui Em alguma coisa Nova Você vai ver Você vai se libertando Dessa energia Manipuladora Aqui Tá A página de pentáculos Opa O sol Energia de leão A mãe Estelar Sim Seis de copas Tem um resgate De um sonho Pode ser um sonho Profissional Ou um sonho Também amoroso Uma oportunidade Sabe aquela oportunidade Que você tem de encontrar Com alguém Que você fala Nossa Essa pessoa Tem tudo a ver Comigo A gente se completa A gente tem uma Grande conexão Mas isso vem Depois que vocês Tomam uma decisão De se jogar em alguma coisa O louco De se jogar Eu falei O louco Quatro de espadas Quatro de pentáculos Nove de copas A imperatriz Coloque na tua cabeça E no seu coração Que esse movimento Que você quer fazer Ou já está fazendo Não é errado Errado É o que essa situação Fez com você No teu passado Ou está tentando Ainda fazer Nem que seja Psicologicamente Te mandando mensagem Pensando muito Na situação Do nada Mais uma Seis de copas Aqui A morte Aqui tem alguns Que tem uma pendência Com família Com mãe E alguns comportamentos Alguns padrões Que tinham Dentro de relacionamentos De modo geral Foram potencializados Negativamente Nessa situação Aqui Que alguém Estava manipulando vocês Então por exemplo Eu morava Com uma pessoa E que essa pessoa Era muito Era narcisista Era confusa Era manipuladora Mas eu consigo Reconhecer Que alguns comportamentos Que eu tinha Com essa pessoa Era porque Era porque Eu não fui Tratado Tratada Bem Pela minha mãe Eu não tive Uma boa relação Com minha mãe Então eu ficava Naquela coisa De criar expectativas De carência Que não era Sabe aquela carência Que eu tinha De algo que eu não sabia O que era Depois eu fui descobrir Que isso vem Na minha mãe E por isso Que saiu A mãe estelar Aqui A morte Seis de copas E o sol É como se Para alguns Existe uma mãe Desencarnada Ou pode ser Uma avó Ou uma mentora Para alguns Não é para todo mundo Que está te ajudando Você a curar Esses padrões Que eu acabei De dizer Por isso Curar esses padrões E através De uma nova Oportunidade Profissional Ou romance Aqui A lua Rainha de pentáculos O diabo O as de pentáculos A justiça Fazer o que ama Fazer o que realmente Você sente Que é bom Para você Vai quebrar Esse padrão ancestral Aqui Que ainda É ligado A uma pessoa específica Que fez parte Da tua vida Ou de alguma forma Ainda faz Então pode estar falando De um ex Pode estar falando De um pai Mas aqui É uma figura masculina É uma pessoa Bem difícil Uma pessoa problemática Tá A pessoa manipuladora Então o que Capricórnio Está encerrando aqui O carro Energia e câncer Vocês estão encerrando Nesse padrão Então aí Vocês estão seguindo O caminho aí Vocês estão indo Para alguma situação Vocês estão se direcionando Para algo aqui Alguns já podem Ter sido direcionados Por uma mentora Pode ser Essa mentora Pode ser também Uma amizade Que desencarnou Algo nesse sentido Tá Não sei se é a mãe Não Mas alguém muito importante Que desencarnou Na vida de vocês Ou se não for Alguém que desencarnou Uma mentora Vocês entenderam Vocês vão até Uma determinada situação Que vai ser um sucesso Cavaleiro de paus O hierofante O hierofante Dez de copas E vai se transformar É isso É uma benção oculta Isso que vocês Estão sendo Direcionados Vai se transformar Ou num relacionamento Amoroso Muito estável Ou num trabalho Também muito estável Ou as duas coisas Tá Ah mentira Vou citar Os enamorados Embaixo da força Três de copas Meu Deus A temperança Do que que estamos Falando então Oito de pentáforos Capricórnio Você aguardou muito Por essa conexão Por esse trabalho O que eu estou Sentindo aqui É que existe Uma nova situação No seu caminho E pra muitos Até mesmo Amoroso aqui Que vai trazer Um grande crescimento Pra vocês É algo que assim Não vai ter como Vocês controlarem E é um pedido Que você já fez Há muito tempo Uma situação Que você queria Há muito tempo Né Eu não sinto Por exemplo Reconciliação Ou algo nesse sentido Não Aqui eu vejo vocês Trabalhando juntos Seja uma questão amorosa Ou algo profissional Pra manter uma situação Então por exemplo Pô A gente está Vocês estão no relacionamento Estava tocando na rotina Né A gente está caindo na rotina E aí Eu vejo vocês Trabalhando Fazendo festas Saindo com amigos Tentando manter Assim A diversão E quando é uma pessoa Que vocês vão conhecer Eu não estou sentindo Uma energia ainda De compromisso Eu vejo vocês Ainda se conhecendo Entrando nessa esfera Do se conhecer Pagem de ouros Rei de copas Dois de paus A roda da fortuna O imperador Dois de copas Pagem de copas Cavaleiro de paus O hierofante Pra alguns Tem forte tendência Aqui de gravidez Tá Muito forte tendência De gravidez Aqui Tá E essa gravidez Pra alguns Vai realmente Se não pra maioria É Unir mais esse casal Quando é uma questão De relacionamento Amoroso E quando não é Pode ser um projeto De trabalho Algo que vocês vão Trabalhar juntos Aqui Tá Rei de paus Capricórnio Seis de pentáculos A torre O que eu estou sentindo Aqui Capricórnio Vocês saindo De uma esfera De defensiva Cavaleiro de paus Tem realmente Um movimento Bem Acabei de falar Não Rei de paus De novo Um movimento Bem rápido Aqui As de copas Um movimento Repentino Que vai fazer Você sair De uma esfera De frustração Mas eu sinto Que é algo Que você não Tá enxergando Como potencial Ainda A coisa Tá indo devagar Tá se desenrolando Mas você vai sentir Que alguém Tem atitude Aqui Pra fazer Uma situação Acontecer Oito de espadas E aí Vocês vão sair Dessa energia De aprisionamento Mental E insatisfação Por quê? Porque vocês Estavam Numa vibração Não vou nem falar Numa situação Específica Mas numa vibração De Eu estou acostumada Só com aquela coisa Antiga Só com aquele estilo De pessoa Aquele estilo De vida E aí Quando chega Alguém aqui Que vai ser Recíproco Recíproca Um trabalho Que atende As suas necessidades Não sei Um caminho Diferente Essa torre Chega Pra te trazer Uma Uma purificação Com aquele Ais De copas Também Entendeu? Mais uma Por favor O julgamento Vocês estão saindo De um período De migalhas Mesmo Com esse Rei de paus Pode ser Repito Pode ser Que vocês Estavam Numa relação Num contrato Em alguma Sociedadinha Que tinha Ó Tá vendo? Ou pendurado Que tinha Essa coisa Do É como se Numa nova situação Você descobrisse O que é amor O que é amor próprio O que é empoderamento O que é crescimento O que é independência O que é ser você E você só tinha Uma visão Sobre tudo isso Que eu falei De uma forma errada Então assim O movimento Diferente Que vocês fazem Físico Mudança de casa País Cidade Trabalho Vai te trazer Um resgate Muito bom Aqui E vai fazer Você quebrar Essa energia Do Obedecer Para receber Alguma coisa Vamos ver O que é Com o Lenormão Então Dessas fadas O que é mais Capricórnio É muito bonito Capricórnio Prepara aí Movimentos Muito intensos Para acontecer Na vida de vocês O que é mais Então Capricórnio Aqui a gente tem A fada Com as espadas Novamente O cavaleiro A aliança Capricórnio Tem uma proposta Chegando Tudo para vocês Muito Estabe Temos um casal Aqui Capricórnio Você está indo Ao encontro A gente tem a montanha A cobra Os caminhos Você vai tomar A melhor decisão Por você Aqui E você vai ser Bem assertivo Assertivo Assim Para alguns A gente está falando De relacionamentos amorosos Uma união Ou um novo projeto De trabalho Tudo bem As duas coisas A solução Que é a chave Aqui A chave É a solução Então eu vejo Que é uma grande Oportunidade Para vocês Uma grande Oportunidade De sair Da caverna De sair De um estilo De uma mentalidade Daquela coisa Como a gente Estava falando Vá além Dos padrões Ancestrais Certo Capricórnio É isso que eu tenho Para vocês Em breve